Minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo E quando verei a face de Deus Minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo E quando verei a face de Deus Assim como a costa suspira Pelas águas correntes Suspirar igualmente a minha alma Por voz, ó meu Deus Minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo E quando verei a face de Deus A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus vivo Quando terei a alegria de ver A face de Deus Minha alma tem sede de Deus O Deus vivo E quando verei a face de Deus Eviai vossa luz, vossa verdade Elas serão o meu guia Que me leve ao vosso monte santo Até a vossa morada Minha alma tem sede de Deus O Deus vivo O Deus vivo E quando verei a face de Deus Então irei aos altares do Senhor Deus a minha alegria Vosso louvor Vosso louvor cantarei ao som da arpa Meu Senhor e meu Deus Minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Minha alma tem sede de Deus Minha alma tem sede de Deus Minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Minha alma tem sede de Deus Minha alma tem sede de Deus Minha alma tem sede de Deus Legenda por Sônia Ruberti